Música Sempre não é fácil prestar atenção Minha energia está tão cheia, rola uma atenção E se decidimos é um só brilhão Pra cantar essa canção Hoje é o dia mais feliz pra mim Ouvir você falar nesse altar que sim E para o meu peito, deixa eu ter sempre um jeito Ah, é demais pra mim O seu de campeão, o seu caso me emociona Tudo te perdi, coração Agora será realização O meu amor, agora será visto de manhã Com duas pessoas, em uma janela só Literalmente me escondei Só Só vou ser A falta do meu coração A falta do meu coração A falta do meu coração E para o meu coração E para o meu coração E para o meu coração O meu coração O que eu queria mesmo é ver só o meu coração O som de caminhão chucando me emociona Tudo que perdi no oração, agora sei a realização Tudo que perdi no oração, agora sei o abismo de manhã Quando as pessoas têm uma janela só Literalmente não estarei só Só você, coração A lógica do meu grande amor é morrer Só você, pra vencer a minha canção E eu faço muito uma questão O que eu queria mesmo é ter só pra mim Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Tchau, tchau.